Minha nossa, meu crush. Minha nossa. Minha nossa, sim. Eu tô tirando a facecam, mano. Eu tô tirando a facecam nesse vídeo, cara. Não vai dar não. Não vai dar não. Não vai dar não. Não vai dar. Vamos lá, não. Vamos jogar sério aí, na moral. Caralho. Não, não foi o cara. Esse bandido tá gravando. Tá louco, mano. Deu três horas da manhã só tem animal, véi. É só bicho do mato, saia louco. Saia louco quatro horas da manhã, véi. Só vagabundo doido, véi. Para com essa porra de minha nossa, hein, caralho. Para com isso. Para com essa porra. Para com essa porra, hein, caralho. Não, é sério. Para, para, para. Pô, para aí. Pô, é só uma hackeada, mano. Ó, morremos ganhando. Para, 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 para. Pega aqui, galera. Caralho. Deu aquela cheirada, né, pra ficar acordado. Minha! Vai reforçar essa merda aqui. Eu não vou aguentar jogar, velho. Filha da brincadeira aí, por favor. Olha o sapão, olha o sapão, olha o sapão. Tá todo trancado aqui. Olha o sapão aqui, ó. Nossa. Não consigo nem acertar o drone. Ah, aqui ó. Ficou um sapão aqui em cima, galera. Alguém sobe. Vou lá. Caralho, o drone dribou geral. Dribou? Nossa, dribou. Minha nossa, olha aí. Que pariu. Dribou. 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 Os caras já estão aqui. Ó, tem um bolete aqui, hein. Que é uma bichona que não pegou. Eu peguei. Ai, eu tô suando horrores. O que foi que botou o bolete aqui perto da porra da porta, mano? Vou levar até você. É o filho da puta do botelho. Vou levar até você. Levanta ali. Vamos. Boa! Fez um, já matou geral. Oita, bebezão. É a força da véia, mano. Aí, mais um, ó. Minha nossa. Olha os caras estão se matando ali, velho. Para com isso, cara. Para com isso. Pelo amor de Deus, eu imploro, velho. Eu imploro. Eu nunca pedi nada pra vocês, velho. Para. Ela tá metendo pipoca do ruim ali. Um pouco grosso aí. É, é um inimigo ruim. Minha nossa. Tá aqui, tá aqui. Dá pra passar o bichinho. Tá perdendo no... Dei de cara com maluco. Tomar no cu, rapá. Boa. Mano. Não tô tendo força nem pra cu. Vai apertar o cu. Meu dedo tá mole. nulla. Ninha nossa. Minha nossa senhora. Ai, caralho. Tô ousado, moleque. Ai, caralho. Oh, ousado, moleque. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Meu Deus. Caralho, moleque. Ah, caraca Moleque, quando todo mundo desimbesta Ninguém quer? Ninguém vai de Ash? Serão? 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 Ninguém vai de Ash? Tem Ribana, tem Ribana, cara, calma O animal Tem a Ash pra Ribana Tá ruim, velho Quando o que que você ia falar, cara? Não, quando todo mundo desimbesta pra rir junto assim Que sem controle, não dá mais não, velho Vai até ser louco Não dá não, mano É tipo, é loucura Coletiva, tá ligado? É como se fosse uma peste É onde a gente tava Vê o lugar que a gente tava Tem Miltinho É no bair, no bair Boa Milt tá estragando meu drone Sem interferências Essa velha Que que você adianta falar pra não rir Se você faz a gente lembrar dessa merda Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Minha nossa Oh Quê que? Que que é? Que que a gente... O quê? O quê? A gente vai ter que... O que? Não vai, não vai É verdade não Eu vou, eu vou ribanar a porta aqui, hein. É bom. Eita. Vai. Onde é que eu tô? Ó, tem um capping aqui, ó, na escada. Tá desesperado, querendo matar meu drone. Caralho, meteram o choque no meu padrão. Meu drone é humano. Choque na parede, na porta? Tem um tiro nele, hein. O capping tá na escada, hein, da entrada aí. Sei lá de onde. Que lugar aí. Destrui a câmera, torrada. Ô, Kroos. Kroos. Ah, ah. Aqui, ó. Joga uma ribana aqui, ó. Uma carga aqui, pra fazer um pique aqui também. E outro lá. Isso, valeu. Que ótimo, hein. Tomei um pipoco. Capicão tava... Vem cá. Ai, morreu, cara. Salvei, mano. Nossa, muito. Opa, levei. Opa, me salvei. Opa, me salvei. Ó, ti mei de cusão. Caralho, tu viu? Jogo muito, hein. Esse joguinho. Joguinhos eletrônicos. Bom, Punk. Domine esse jogo. Ai, caralho. Agora que eu vi o cara não deu pra mentirar. Nossa, caralho, Punk. Ele tá deitado. Atrás da mesa. É um só? Deitado, ele tá deitado. Atrás da mesinha, ó. Isso, boa. Foi mal. Ih, nossa senhora. Posso pressentir. Nossa senhora. Acho que a galera assiste esses vídeos falando valeu, beleza? Nossa, que diabos. Caralho, é que eles nem sabem do que a gente tava rindo e como a gente riu, cara. Puta que pariu, mano. Tô chorando ainda. Nossa senhora, cara. Isso aí não é normal, não. Ah, para, para, para. Não vai ser nada, não vai ser nada. Cara, eu vejo essa porra desse vídeo. Eu não aguento, cara. Teve uma hora que gritaram, tipo, colocaram muito alto, tá ligado? Minha, nossa. Aí a véia gritando muito alto. Minha, nossa. Ah, eu vou de Magnum agora. Caralho, ele vai fazer até porque eu não rio assim, mano. Que pariu, vai. Ó a camisa do Parmeiro aqui, ó. Bora, galera. Vixi. Isso a véia. Isso a véia tá de sacanagem. Que alguém, que alguém se assuste daquela maneira, cara. Não. Caralho, mano. Minha. Nossa senhora. Que coisa, cara. Que coisa. Não é possível, cara. Não é possível, mas... Ah, dessa porra, eu voltei. Vou pôr que ele fica parado e eu não mata. Peguei, peguei, Jalo. Ah, eu não tô vendo a merda do drone. Aqui, gente. Aqui, gente. contente maior larga a moça ai eu to lacmejando ainda vei, meu deus to por deus cadê o maluco do choquinho, bota um choquinho to botando o choque só que eu não tenho 3 anos, eu dei tudo ta porra, enxer a escada aqui ai ta parecendo aquelas fazendas vagabundo na escada já em farpado ai é bom ai tomei nas costa ai estudei mole o bug subiu la pela sala de controle barbudinho ah, ta na sala de controle boa bug fudeiro eu to muito cagado vei ah oh eita 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 eu não monto ainda vem arrastando até cá até cá onde? e ai vei opa e ai synx foi assim que sou não, alguém pelo amor de deus manda o maior meme ai da história eu to avistado no grau pra ele chorar de rir também aham alguém salvou de cara ta? ta aqui comigo hum hum ta lá com o punk pô, já falou torrada é só tem um, cadê ele? pra bruxar alguém que consegue me salvar aqui ta com você ai ainda? torrada ta, ta comigo e ai? matou o bagulho vei pois não cê lembra qual que é o daqueles sites la que rodou? da cape os caras assim ah o evolve, evolve terminal ah evolve mesmo? nossa eu tava pensando se era esse ou um outro la não acho que é isso hummm não, site que você não não cê faz nenhuma conta e e cê ativa o seu cadastra o seu canal la e tal é o evolve não conheço nenhum outro não eu acho que tem outra vei mas lembro o tempo oi pô, tem? é www.minha-nossa.com minha-nossa www.minha-nossa 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 Nossa senhora! O dor tá falhando, o dor tá falhando Tem inimiguinhos aí? Tem inimiguinhos Tem inimiguinhos Tá com certeza que tá azulzona, né? Azulona Vem então Caralho, já? Porra do... Tem milk aí, não tem? Ah... Tem, tem, tem Estão aqui dentro dessa... Desse lugar aqui? Tô, torrada Tomei tu tava olhando meus e-mails aqui Aí tinha um que... Mandou um bagulho que tem E sai tudo aqui, né? Me cadastrei agora Pronto O biológico localizado O outro site se cadastrou agora? Que dia Mas não era esse que eu achei que era Ó, cada um tá no cara, velho Ah, o cara tá no bar Ah... Normalmente, normalmente Logo é com o Twitter lá Talvez você logou com o seu Twitter Ah... Eu... Eu lembro o e-mail que eu cadastrei E pedi pra mandar lá Nossa Senhora Calma, gente Vamos ganhar em 4-0, por favor Quero começar a trazer uns joguinhos aleatórios pro canal Dá uma mudada até O negócio de trazer série de triple-A aí Que tá virando, hein? Ui, ui, ui Ah, tem uns vídeos que vão ver no seu canal sim Que se eu olhei lá Pô, depende muito, velho Onde o cara tá? Onde o cara tá? Ah, atrás da marca Tem um cara lá Eu nunca vi na minha vida E não sei o que ela faz ver Mas ele já tá mirado em você já Ah, não É Dragon Ball Ah lá, ah lá a cabecinha dele lá Certo Lá, assim, tipo Até o... O 1 lá, deu super certo Enfim, que aí Que a gente já te viu já É melhor que você vaze daí E tentar andar pra outro lugar E aí, rapaz Olha lá aí Ah, se alguém ficar marcando lá Ele dá pra pegar ele Fica marcando você Fica marcando você, velho Pera aí, vamos ouvir, gente Ah, matou Nossa, ele tirou do... Não vi nada Só tomei Oh, macho Ah, mandei mole Pelo amor de Deus Ah, lá, lá, baixo Boa Boa Ai, ai Ah, o Jag Mais um lá, macho Ó Um agente aliado restante Ah, lá, 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 baixo Ah, lá, baixo, baixo Boa, boa Caralho, 5k Caralho, 5k Ai, que burrão 5k, baixo Oi? 5k nessa? Acho que sim Caralho Gostinha entrou ali e foi levando 1, 2, 3, 4... Ué, já acabou? Ah, já Minha moça Ah, lá, o cara foi assim ó Ah, off them Caralho Caralho Espera aí ver, isso aí não é Ah, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um Vê se pega o mapa novo É sério? Quero assim, claro que é É, eu quero Ahhhhh Por colocação lá Tu bom Tu bom Caralho, é um sobe e desce de patente Que pela Um sobe e desce de patente Opa, 101 Caralho